Olá, bigodudas, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês essa make super rápida. Essa make eu usei duas cores, eu fiz com essa paletinha da Fenza, pasmem, eu paguei R$5,99. Ela vem em quatro sombras, um iluminador e um blush, é super legal. Eu usei um tom de marrom e um tom de preto, todas elas têm brilho. E elas são realmente muito bonitas, super rápido, super fácil e eu espero que vocês gostem. Ah, eu usei o batom e o lápis roxinhos que eu falei num post passado lá no blog. Eu espero que vocês gostem e se vocês estão curiosas para saber como faz essa make, continue estindo o vídeo. Então vamos lá, eu já fiz um olho, esse aqui, e eu vou fazer outro pra vocês. Você vai começar sempre aplicando primer ou corretivo por toda a sua pálpebra. Algumas pessoas me perguntam como que você pode fazer para que não caia embaixo dos seus olhos, principalmente sombra escura e tal. Você pode usar uma proteção de pó, fazer uma camada de pó nessa área aqui, que vai proteger o teu rosto. Depois você só limpa, porque é onde mais cai. Pode corrigir com base também. Ou fazer que nem eu, tombar, que eu desço para o lado, que não cai tanto aqui. Bom, feito isso, agora eu vou pegar essa sombra preta e vou marcar o meu côncavo. O legal é você ter uma toalhinha do lado, eu tenho uma toalhinha aqui, e eu vou limpando o pincel. Eu esfumo um pouco e limpo, esfumo um pouco e vou limpando. Agora eu vou usar esse branquinho aqui, ó, para iluminar, abaixo das minhas sobrancelhas. Agora eu vou voltar com aquele marronzinho inicial, só para dar uma reforçada na cor. Dando batidinhas, isso fixa mais o produto. Hora de delinear. Agora com o pincel pequenininho, eu vou pegar aquele marronzinho da pálpebra de cima e vou preencher aqui, rente a linha da... rente a raiz dos cílios, tá? Preto da NYX. Bastante rímel. Para os lábios eu vou usar este lápis da NYX. É o 838 Purple Rain. Eu falei sobre ele num post lá no blog e sobre o batom da Vult também, número 62. Então eu vou passar o lápis, aplicar, delinear o meu lábio e depois eu vou vir com o batom em cima. Essa cor é linda, ó. Para o blush eu tinha usado o bronzer da Vult, que vocês sabem que eu adoro. Eu realmente só tenho usado ele. Mas nessa paletinha vem um blushzinho e ele é meio pêssego, meio rosinha. Eu passei por cima e pronto. Eu estou pronto e você também, meu amor! Então é isso, bigodudas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa make, deste vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, dica, pedido de make, escreve pra gente. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva aqui no canal, siga-nos no Instagram. É tudo ruge no bigode, você não vai ter dificuldade. Compartilhe esse vídeo com as amigas, eu tenho certeza que elas vão gostar. E, pessoal, mais um tutorial super rápido. Até a próxima. Um beijo no bigode. Tchau!